Masha e o Urso. Essa Manoela aqui no Mac. Certeza que isso é comercial de Macs Isse. Tu acha? Claro que é. Se liga. Xuxando a batatinha, já já ela vai falar. A minha Macs Isse é Mac Shake de ovo maltine e mac fritas. Gostei da Macs Isse. Parece com a minha. Será que a gente tá parecendo? Se tá no Mac, tem Macs Isse. Qual é a sua? Já temos a escalação de sábado? É o dia de um sanduíche tradicional, o Mac Argentina. Tá ansioso, treinador? Olha, essa seleção sempre vem forte. E os olheiros já me informaram que tem maionese sabor chimichurri e uma carne deliciosa. Adoro. Tite, você pode falar mais sobre a terça-feira? É o Mac México. Eu já posso adiantar. Maionese sabor pimenta ralapenho e um frango bem crocante. Mac México. Pode surpreender? Opa, essa combina. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Hmm... Eu acho que eu vou começar uma investigação. Ah! Um e dois e três e quatro. Vou desenhar procurado. Microfone apertar. Macho e urso, vamos lá! E o só como é muito fácil? E agora, você pensa! Tchau! Tchau!